Música Me fala que eu sou cego nesse freestyle Porque eu sou tão foda que eu vou te ganhar até rimando o braile Aí, e se você não entende, você é masoquista Você falou que eu sou cego, só não sei o tanto de vista Não é cego, mano, freestyle sem ficar mudo Não é cego, mas pra alguém achar cedão tem que tá surdo Aí, você caiu, seu vacilão Se liga, truta, mano, eu vou chegar ali freestyle em primeira mão É claro que é assim, você é o cuzão Porque o meu freestyle é muito foda, ele fere a audição Uou, 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 uou Fere de cara, não tô aqui Fere de audição, sim, sua rima é ruim Eu tô lá no truta na humildade Se liga, truta, minha vez, desleita na privacidade Aí, você tá ligado que aqui eu faço sem censura Fude as audições e a próxima é a sua Uou 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 A verdade é outra, eu chego agora Mandando rap que chegue, recebe glória Não vou nem esforço na moral Quando o gol vem no baixar, sorra do esforço Eu compro o original Uou 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 Talvez, eu parei que ele está presente Eu vou te matar, assim para ser um nota em dança Eu vou te matar, ele vai junto na ambulância Porque assim, eu mando um frente Chama ele para patatear que eu ganho o double three Rimo essa daqui é minha cota Você pode ser o EGL E quando eu rimo esse jogo lota Você fala de quartel Mas eu escuto um arexal É outra fita, é bem diferente Seu freestyle aqui maluco não é referente Sabe por que é subconsequente Você fala de continência Aqui eu te junto pra outro continente Viu? Se imagina, te junto pra outro continente Você faz parceria com China Saiu caralho Saiu meio arruinada Mano, você tá offline MC bota, acabei com você com 4 punchline Style Cru, não apoia esses mano Que tá bom no Carandiru Sabe por que? Maluco é bronze E você chega lá no Carandiru e quer matar 111 Aí, eu vim cru, gostei do seu cérebro Mas eu pego do seu cérebro e frito na canela Você não entendeu? Pra mim você é fraca Você veio aqui, só que tu pagou de otaku Não fala de panela Assim você não detalha Panela é o que cê usa pra ganhar essa batalha Mas tá firmando Aqui eu não dou blefe Pode trazer a panela Aqui é naipa e masterchef Agora eu chego moleque Aqui sou na qualidade Primeira vez que eu venho Assumo que eu tenho habilidade Você entendeu? Moleque Aqui eu sou zika E pode crer que enje ele na batalha mais zika Nada a ver O seu cristalino conta Você pode até ter habilidade Mas ela você não demonstra Você fala de cru Eu te mato O assassinato é cruel Você tá ferrado Você veio lá de Osasco Beleza delinquente Tem cara de pombo e cheiro de cachorro Você vê como o banho é louco Eu citei salsicha parceira Você é só o resto do perco Tá tirando o sapatinho E essa banda de craque Eu vou dar um soco no seu focinho Marça, filma, Petrobras Você tá afundando mais do que a Dilma Você tá buscando um inventor na sua pegada Eu posso vim de Nike Eu posso vim de Kenner E você tá mais safado do que o Kenner Pai no seu cu E pai no seu doco Pede nessa crença Ela é velha, irmão Eu faço jus Eu dou um salve pros mano Que tá na escuridão E eu que trago luz Aê Moleque O verso é diferente Você vai ver que essa pegada Já fica entende Eu traz luz E eu chego pra explicar Que fudeu com minha pantline E eu vim para te apagar Aê Fusão Agora ele vai decidir Você vem rimar comigo Você é trapele É luz Não é não, meu filho A luz que ele conhece É estação E hoje eu te toco no trilho Aê Lãozinho Você sabe que na fruta Você perdeu pro Lãozinho Trata não Sabe por que você é fraco E sem calor É que eu te matei E vou muito mais rápido Do que metrô Aê Lão Aqui você é fraco vacilão E hoje infelizmente Você dorme na estação Aê É metrô Tudo bem camarada Moleque Deixa eu chegar aqui na levada Se liga o papo reto Fala de metrô Melhor se te vejo Foda-se É centímetro Ou se é metro Aê Eu sou de vento pro metro Na moral que loucura Mas seu ex nunca que chega Na minha altura Aê Tiozão Será que você é fracão Você vem rimar comigo Falha na missão É o pessoal desses caras Que é motruzão Não chego na sua altura Se eu limpo é baixo Não quero ir pro chão Não fala de estação Se tá chapado Você não está ação Boa noite Bem marô É empapar Não é meu amigo Não fala de pai Porque você não é pai Pra batalhar perigo Você me ensinou a te ver a lei Se eu tô aqui É porque eu represento Não dependo de ninguém Tá ligado que nessa porra O meu papo já tá esperto Eu usei rima sua não Sabe por que agora Eu vim fazer rima glorificação Sei que os homens Eu sou otário Então agora eu venho nessa porra É vocabulário Eu não quero fama não Sabe por que Agora nessa porra Eu já vim falar pra você Não é fama não Eu mando improvisado É diferente ter fama E ser respeitado Você escala assim Não desmereça Só que hoje eu te mato Eu vou escalar sua cabeça Tá ligado né Se eu trouxa Porque eu falo sua rima E nessa porra Você sai com a cara roxa Você é horrível Quer falar de escalar Escala um monte de Everest Que se acha o meu nível Você é incrível Você é demente Não depende de ninguém Não vai ser independente Na moral Se eu prego Você escala um monte de Everest Não encontra o seu nível Sem seu ego Agora eu falo rápido Eu falo que eu falo Eu falo que eu falo É isso que eu sempre ouço Isso me desanima Sem ego O caralho Isso se chama autoestima Autoestima eu uso Pra acabar com esse notário Aí cê dá ligado Que aqui eu vou Também tenho autoestima Mas não perdo Eu não entendo Mas agora eu vim fazer O bagulho aqui Com admiração Porto round sim Eu faço poesia Fala a sensação Você é apanhar quatro vezes Em um só dia Só pra quem conhece O bagulho Vai ver que eu faço Na batida Como é que é perder Para mim Pela corta Vem seguida Você falou De paz aqui na terra Você fala de paz Só que aqui Você promove a guerra Meio contraditório Meu irmão Mas mesmo assim Agora eu vou fazer Um bagulho Nessa função Tiaguinho E cê pode pá Tá vendo É louco Brila lá No céu Se trouxa Vou te mandar pra lá Você tá ligado Aqui eu Pelo pra você Aê Cê quer falar de livro Só que cê não estuda Pelo seu nível baixo Eu acho que o livro Vai ser de autoajuda Aê Cê vai ver Cê vai ver Cê vai pro lar Cê falou de lua Quando eu rimo Eclipse solar Aê Se é planeta Eu honro nessa estação Cê cola com PM Então é rotação Aê Entende como é Eu faço freestyle Camarada E aqui você não fica de pé É autoajuda não Se eu excremento Eu até podia me ajudar Mas prefiro ajudar O movimento Isso Cê não faz Tá ligado É eclipse Alienação Cê provou que é alienado Demorou Se a rima é obsoleta Quer ajudar o movimento Com as rimas de muleta Aí eu não entendi Mano Por isso que cê prova Que cê é desumano Aê É claro Que é muleta aliado Porque eu te quebro tanto Da batalha Hoje cê sai aleijado E isso Cê vai conseguir Superdência Foda Se não é aleijado É de cadeira de rouba Demorou É meu caminho Eu saio aleijado E represento Igualzinho Aleijadinho Aê Cê tá aleijado Do baile Representa Aleijadinho Só que aleijadinho Nem fazia freestyle E então Como que cê Vai representar moleque Se o aleijadinho Nunca mandava rap Ele não mandava rap Essa é a parte Não interessa O que ele fazia Era arte Ele fazia arte Cê perde Não improviso Ou no artigo Ele fazia Eu desafiei Mesmo em pode pá Eu só desafiei Porque tenho certeza Que eu vou ganhar Eu tenho certeza Que não é essa frota Mano apresentando Só derrota Só pra deixar claro Que agora eu vou fazer Um rap Nessa fita eu preparo Cê ganhou três vezes Eu também vacilou Fico lá toda semana É de obrigação Chego aqui no recado Cê me desafiou Porque o nome mandou Cê não passa de um pau mandado Eu vou além Eu te desafio Só eu e você Eu não chamei ninguém Eu vou te apresentando A derrota É fome sim Cê não se senta Eu tô com fome Porque esse lixo De seu rap Não me alimenta Se esse sou o nacional Mano Pode pá Deixa eu te explicar Eu nem tentei entrar Tá ligado Que eu explico na parada Porque se eu tentasse Certeza Que cê não ia arrumar nada Eu não ia arrumar nada Cê tá ligado Mano Que eu faço na levada Como eu não arrumo nada Cê tá ligado Se eu cheguei lá Com disposição E ainda perdi o roubado Assim que é Mas cê ganhou roubado Também do Leo Jaguaré Tá ligado Que cê tá buscando aí Aê Leo Cola aqui Porque cê manda O melhor free Na moral O caldo fim Ganhou roubado Paga pau Ainda grita lá pra mim Aê Essa fita agora É rajada tipo ponto Aê É mais barato Eu gritei por cê Porque vacilão Deixa que eu mesmo mato Eu vou só brincando Fazendo freestyle Bem de boa Que eu vou encaixando Cê acha que é brincadeira Que você não pertence Manda zoeira Então hoje O rap de verdade Vence É horizonte Cê vê que esse mando Manda mal É horizonte Belo horizonte Vou lá e vence Nacional Você tentou fazer Mas hoje Você manda mal É tic teco Eu faço fi Tic teco Do relógio É relógio E já deu seu tempo aqui Oh Eu serei assim Quer fazer piadinha Mas eu que faço fim É claro que eu faço fim Quer fazer piadinha Palhaço Mas piscica Que é roda de MC Agora sempre vai sublime Então eu faço a rima Cê vê De ideia torta De uma da transgastar Então você é girafa Que não sabe Pular do que corta Então agora sim Eu te mato Agora mano Faz o é seu fim É malta malta Então eu faço a rima Que é logo a sorte É malta malta E você mal da foca É morte morte Então Agora eu já chego Com puta Porque isso Não é uma dica Puta não Agora não Discuta Porque eu parto a rima Te magulei E te escuta Então agora Essa é a sina Eu vou tirar o peso Do canto E botar nas rimas Então eu faço a rima O infeliz Te mato E vou comer alegre O Mclunch feliz E nessa fita comigo O estudo não vai tentar Não represento os elementos Nesse dong Fazer uma rima Assim Hoje Cê me chama de Ang É os quatro elementos Então você tá cansado Eu não sou Ang Mas com a raiz Me ligo Eu sou o avatar Cala a boca Esse é o Wing Já que você é Ang Seu namorado não vem Ele é o Wing Cê tá ligado É a imagem de elementos Só se for de carne Então eu faço Minha rima Então demorou Mandou rima ruim Se fala de japonês Arigato Eu faço a rima Agora é certa Meu Yang É o Rap Porque nós vai se completa Aí mano Você é muito ruim O que adianta pichar Se seu rap Não representa os pichar Ainda Vou até tirar o boné Depois dessa rima Caralho Vou só lutar aí Porque maluco Esse é o momento No meu movimento Você picha o grafita Mas não representa o elemento Um momento Demorando Tem a auditória Uma satisfação Seu rap é insatisfatório Eu já vou mandar proceder Aí Bob Sem maldade Hoje o meu frio Vai pra você Sem maldade Mano Aqui cê cai A Deise Pedi pra mim Avisar que você vai ser 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 Avisar que você vai ser